Olá, campanha Outubro Rosa é lançada na cidade. Orçamento 2016 é discutido em sessão da Câmara. Vereadores criticam corte de remédios da farmácia popular. Esses são os destaques de hoje no Câmara Notícia. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e o segundo mais frequente no mundo. Durante todo o mês, palestras, mutirões de exames e campanhas de conscientização fazem de outubro o mês rosa. Informação e prevenção. Palavras-chave quando o assunto é câncer de mama. A psicóloga Heloísa Capelato sentiu na pele a importância do diagnóstico precoce. O meu câncer, eu falo que eu já eliminei, porque eu vou periodicamente na ginecologista, faço todo ano mamografia, ultrassom, os exames todos que ela pede. Apenas este ano, 57 mil novos casos desse tipo de câncer serão diagnosticados no Brasil. Em 2014, a doença vitimou 14 mil mulheres em todo o país. A descoberta, no início, é preponderante para a eficácia do tratamento. O diagnóstico precoce no câncer de mama é a diferença entre a vida e a morte. Quando nós diagnosticamos os casos iniciais, o câncer ainda localizado na mama, nós temos uma chance de 80 a 90% de cura. Além de pacientes, ex-pacientes, amigos e convidados, a abertura da campanha do Outubro Rosa no Centro de Oncologia Campinas contou com a presença do presidente em exercício da Câmara, Luiz Henrique Cirilo, e da deputada estadual Célia Leão. Eu acho que a divulgação e a prevenção acabam fazendo com que nós possamos erradicar essa doença, esse mal que hoje vive a sociedade, especialmente a mulher. E o poder público tem que apresentar políticas públicas no sentido da mais ampla divulgação. Nós temos que fazer com que a mulher, de todos os níveis sociais, tenha conhecimento da importância de se fazer o exame precoce. Eu diria que chegar a informação às mulheres do Brasil como um todo é mais do que importante, é mais do que fundamental, é imprescindível. Informar, prevenir, diagnosticar. São as três premissas para que o tratamento de câncer de mama tenha êxito. Mas a pedagoga Raíssa Lens aponta o medicamento mais eficaz, atendimento humanizado. Não dá para ter brilho sem essa humanização. Esse é o lado rico, a humanização. E o presidente em exercício da Câmara Municipal, o vereador Luiz Henrique Cirilo, participou do lançamento da programação do Outubro Rosa, movimento mundial que tem por objetivo alertar, conscientizar e informar as pessoas sobre o câncer de mama. Ao lado do vereador Luiz Henrique Cirilo, a primeira dama de Campinas, Ciosca, fez abertura do evento, com o secretário de Saúde, Cármino Antônio de Souza e parceiros. A prefeitura de Campinas, em parceria com empresas privadas, programou uma série de atividades. O câncer de mama consiste atualmente, na maioria dos países e principalmente no Ocidente, na principal causa de morte por câncer entre as mulheres. Em 2014, foram 57 mil novos casos no Brasil, com 14,3 mil mortes. Em Campinas, são cerca de 100 mortes por ano. O número só é menor do que o de óbitos por doenças cardiovasculares. O Outubro Rosa é um esforço mundial, feito no sentido de conscientizar as mulheres do mundo inteiro, os poderes públicos do mundo inteiro, a sociedade do mundo inteiro, em relação ao enfrentamento do câncer de mama. Nós sabemos que o câncer é um problema para a sociedade moderna. Nós temos uma em cada três mulheres terá algum tipo de câncer, e uma em cada dois homens terá algum tipo de câncer. E o câncer de mama é o mais frequente, depois do câncer de pele, na mulher, e é o que mais mata. Então, esse esforço conjunto que todos estamos fazendo aqui, poder público, sociedade, universidades, enfim, todos aqueles que estão engajados nesse assunto, é no sentido de fazermos com que as mulheres se conscientizem disso. Nós, infelizmente, perdemos todos os meses aproximadamente 100 mulheres na cidade de Campinas por câncer de mama. Esse ano, já perdemos 62 mulheres. O câncer de mama, ele diagnosticado em fábricas propostas, ele é curativo em mais de 95% dos caras. A primeira-dama ressaltou que a campanha desse ano é um chamamento também para a família, para que acolha a mulher que recebe o diagnóstico de câncer de mama da melhor forma possível. Esse ano, nós estamos trabalhando, um ponto que nas duas campanhas passadas nós não trabalhamos, porque ainda faltava conscientizar muitas mulheres. Dessa vez, nós estamos falando com os maridos e com os filhos, porque quando a pessoa detecta o câncer, ela fica frágil e ela precisa do apoio das pessoas que estão ao redor dela. Então, esse ano, a gente está trabalhando esse novo ponto, que é família colaborando para uma possível cura mais rápido e uma cura com mais amparo, com mais carinho dentro do lado. As ações da Câmara de Comerência e Comerência ocorrem em várias frentes, que irão desde as mais simples para chamar a atenção sobre o outubro rosa até os exames em si. O presidente do exercício, Luiz Henrique Cirilo, destacou a participação da Câmara na campanha. Estamos lidando com vidas, né? E a Câmara não pode se furtar dessa responsabilidade de auxiliar e promover também campanhas divulgando o outubro rosa, que, na verdade, é tentar fazer com que haja uma conscientização para que as mulheres, independente da faixa social, façam o exame. O exame preventivo é, sobremaneira, acho que a melhor saída para que nós possamos diminuir cada vez mais o evento morte que pode ocorrer em razão desse câncer. Ele tem condições de ser erradicado se feita precocemente. E é isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar a excelência. Nós temos que buscar a ampla divulgação. Na abertura da campanha, houve a apresentação dos alunos da Escola de Dança Paulo Zanandré. Os alunos serão representantes de Campinas nos Jogos Regionais do Idoso. O final estadual, que serão disputados em Campinas entre os dias 8 e 11 de outubro. Vamos! Abertura de Paulo Zanandré! E aqui na Câmara, todos os vereadores receberam fitinhas rosadas que usarão não só durante toda a reunião, como também para participar de gravação de campanha institucional que será exibida pela TV Câmara. E na próxima segunda, das 9h ao meio-dia, a Elecamp promove no plenário a palestra Outubro Rosa, Toques para a Vida, ministrada pela médica Márcia Camargo do grupo Rosa e Amor. E atenção, mulheres! Nos dias 5 e 6 de outubro, graças à parceria estabelecida pelo presidente Rafa Zimbaldi com o Hospital de Câncer de Barretos, uma unidade móvel ficará estacionada na Avenida Engenheiro Roberto Mangi para a realização de mamografias. Vereadores criticam o governo federal por cortar o repasse para o programa Farmácia Popular em 2016. O anúncio do corte no orçamento para 2016 do programa Aqui Tem Farmácia Popular pelo governo federal gerou duras críticas dos vereadores da Câmara Municipal. De acordo com o vereador Jorge da Farmácia, a proposta orçamentar enviada ao Congresso corta o repasse de 578 milhões para o pagamento de 32 itens do programa. Eu vejo que há tantas coisas, tantos outros itens para que sejam cortados e infelizmente ele vai mexer justamente na saúde dos brasileiros. Vereador Flores, infelizmente os medicamentos que ele está cortando, que era um desconto que a farmácia popular passava ao consumidor final de 90% que era subsidiado ao governo federal. E com esse corte, muitas pessoas deixarão de tomar muitos medicamentos primordial à sua saúde, principalmente os idosos. Só em Campinas nós teremos cerca de 176 farmácias que não terão mais esse tipo de trabalho, 30 e poucos medicamentos que não serão mais fornecidos pelo governo federal. Tanta coisa para se cortar no governo federal, que a nossa presidente prometeu e até agora nada, ministérios, o famoso corte na carne, nada, nada aconteceu. Preço, aumento da gasolina, do óleo diesel, do álcool. Na ocasião, o vereador Jorge apresentou uma moção ao Legislativo Campineiro, apelando à Câmara dos Deputados que rejeite a proposta orçamentária do governo Dilma Rousseff. O Aquitem Farmácia Popular foi criado em 2006 e permite a compra em farmácias credenciadas pelo governo de medicamentos para rinite, glaucoma, osteoporose, mal de Parkinson, colesterol, fralda geriátrica e anticoncepcionais. Os descontos chegavam até 90% e com a redução a zero do repasse dos recursos, na prática, essa política deixa de existir. E atenção mulheres, ao longo desse mês, a Prefeitura promove ações de conscientização para a prevenção do câncer de mama. No domingo, dia 4 de outubro, o Complexo Hospitalar Ouro Verde realiza um mutirão de mamografia, às 8 da manhã. E na segunda-feira, 5 de outubro, às 10 e meia da manhã, acontece uma oficina de beleza e autoestima no Caísme. O espaço fica na rua Alexandre Fleming, número 101, na cidade universitária. E atenção, o ponto de ônibus na Avenida Francisco Glicério, em frente à Agência dos Correios, será desativado a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de outubro. A medida é necessária para o avanço das obras de revitalização da via. Essas linhas farão parada no trecho da Avenida Francisco Glicério, no ponto anterior ao Largo do Pará. E nos dias iniciais da mudança, agentes da INDEC farão trabalho de orientação aos usuários do ponto desativado. A alteração será por período indeterminado. E dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone que está aí na sua tela. O vereador Campos Filho falou durante a última sessão da Câmara sobre a entrega do orçamento para 2016 feita pelo prefeito. As informações são da repórter Rafaela Dias. Na quarta-feira, o prefeito Jonas Donizete entregou pessoalmente à Câmara a Lei Orçamentária Anual de Campinas para 2016. O orçamento previsto é de 5 bilhões, 11,4% maior do que o ano passado. O assunto foi comentado durante sessão da Câmara pelo vereador Campos Filho. Ele falou da importância do orçamento ser amplamente discutido antes da sua aprovação e da condução do presidente em exercício, Luiz Henrique Cirilo, durante o encontro com o chefe do Executivo. A condução que foi feita hoje, diria, numa mini discussão da reforma desse projeto de lei orçamentário 2016. Por que eu digo isso? Porque normalmente, quando se discute aqui, isso já há muito tempo atrás, a gente tem aquele chamado samba de uma nota só. Quando vem para cá, vem um aloprado e diz, olha, mas o gabinete do prefeito vai ficar com tanto. Parece que o prefeito vai gastar tudo em cafezinho. Então, a gente não discute com profundidade, que tem toda uma sessão, tal, dos investimentos que são feitos em vários setores. Campos também elogiou a presença da oposição no recebimento do orçamento para o ano que vem. Inclusive com a presença da oposição, que para nós foi emblemático, o vereador Carlão do PT mostrando o seu posicionamento, que nós temos as nossas 23 parlamentares, muito bem, temos as nossas diferenças, mas também temos as nossas afinidades. E a presença do vereador Carlão do PT hoje deu um toque todo especial à presença do prefeito aqui. Por quê? Porque, na verdade, não é pelo prefeito Jonas, por ser esse ou aquele, mas pela representatividade do executivo e também do legislativo. O parlamentar afirmou ainda que a Câmara vai discutir o orçamento de forma ampla e com a presença da população. Foi uma discussão, uma mini discussão, diria assim, que agora vem para esta casa e eu creio que se seguisse esses mesmos passos de hoje à tarde, nós vamos ter uma discussão em alto nível, que a população espera. Campos lembrou que o orçamento privilegia as áreas sociais como saúde e educação, e que em outras houve redução. O vereador finalizou falando da importância do legislativo no processo de analisar e votar o orçamento, mas também de fiscalizar as ações do executivo. E agora resta o quê? Resta nós. A importância do legislativo que tem nas mãos para discutir 5 bilhões de reais. Mas volto a dizer, senhor presidente, nós não podemos ficar naquele samba de uma nota só. Que toda vez, é uma coisa, vamos dar uma carta em branco ao executivo. Não, o executivo foi eleito para executar. E nós, para legislar e fiscalizar. A Câmara e a Escola do Legislativo de Campinas promovem a ação conjunta do Outubro Rosa. Segunda-feira, além de palestra, um caminhão vai realizar exames de mamografia. O Outubro Rosa é comemorado em Campinas desde 2013. E na campanha deste ano, a Câmara Municipal e a Escola do Legislativo de Campinas se uniram para atender a mulher por completo. A expectativa nossa é otimista, na medida que o poder público tem essa obrigação. E essa contribuição devemos dar. Se você pensa que o câncer de mama é uma realidade longe da sua vida, é melhor você saber de algumas informações. Em 2014, 108 mulheres morreram aqui em Campinas em decorrência da doença. E até agosto deste ano, foram registradas mais 62 mortes. Sabe o que é pior? Se o câncer foi descoberto no começo, ele tem altas chances de cura. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Então, agora que você já conheceu a importância de ficar bem informado sobre o câncer de mama, vamos à programação aqui da casa. Na próxima segunda e terça-feira, o Hospital de Câncer de Barretos vai disponibilizar uma unidade móvel com um mamógrafo digital. A iniciativa partiu do presidente da casa, o vereador Rafa Zimbaldi, em parceria com a Escola do Legislativo. Os exames vão ser feitos em mulheres que já estavam com atendimento agendado no Sistema Único de Saúde, mas aguardavam na fila. O caminhão, de 4 metros de comprimento e 2,5 de altura, vai atender até 120 mulheres. Nós temos um déficit no nosso município desse tipo de exame. Então, nós conversamos com o nosso pessoal da saúde da Câmara, eles fizeram contato no Campo Belo, no Faria Lima, no qual nós estamos cobrindo alguns exames que estão lá parados desde abril. Quem ainda quer saber mais tem a palestra também na segunda-feira. A Outubro Rosa Toques para a Vida vai distribuir material informativo e tirar dúvida das mulheres. A palestra vai ser das nove ao meio-dia no plenário da Câmara Municipal. E por aqui, a mobilização também contou com a participação dos vereadores, que vestiram o laço rosa símbolo da campanha e deixaram mensagens sobre a importância do autoexame e de se informar sobre a doença. Essa campanha dos vereadores que você viu agora na reportagem vai ser exibida na programação da TV Câmara a partir da próxima semana. E olha, para você que quer vir aqui na palestra na segunda-feira, vamos reforçar. Vai ser das nove ao meio-dia aqui no plenário, que fica na Avenida Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. E você pode conferir mais informações no site que está aí na sua tela. Vereadores temem que crise econômica brasileira afete o caixa da Prefeitura de Campinas. Os vereadores que participaram da 22ª audiência pública para a prestação de contas das metas do segundo quadrimestre da Prefeitura de Campinas se mostraram preocupados com a possibilidade das finanças municipais serem afetadas pela crise econômica brasileira. O vereador Luiz Rocine observou que o quadro nacional ainda não afetou o caixa municipal. Olhando os números aqui, comparados a 2014, o desempenho está melhor que 2014. A receita quase 11% a mais, a despesa acompanhando esse mesmo ritmo. Aparentemente até agosto a gente ainda não sentiu o impacto da crise. O líder de governo na Câmara indagou sobre a aplicação da medida que reduziu o indexador da dívida dos municípios com a União. Qual é a perspectiva para os próximos meses nessa situação onde você tem uma diminuição do valor dessas dívidas que sofreram mudança no indexador e consequentemente aí uma redução do seu valor a ser pago. O vereador Tiago Ferrari se mostrou preocupado com a possível queda de receita nos próximos meses. Eu vejo que essa administração sempre foi muito zelosa com os gastos, sempre foi muito criteriosa e zelosa em manter o padrão com os gastos. Mas eu vou discordar que eu entendo que com a queda na arrecadação e com a perspectiva de diminuição ainda mais na arrecadação, esses restos a pagar aí, eu gostaria de saber se vocês levam em consideração um quadro bem pessimista e que esse quadro pessimista iria comprometer o orçamento para o ano que vem. O vereador Jorge Schneider fez um apelo para que Campinas atraia novas indústrias. Essas indústrias querem vir para Campinas, vamos ajudar, vamos ajudar a virar corpos, porque senão nós não... eu temo pelo próximo ano. Os técnicos da prefeitura adiantaram que estão sendo tomadas medidas de contenção e de reforço para a entrada de recursos extras. O diretor de contabilidade e orçamento da Secretaria Municipal de Finanças explicou que em relação à dívida com a União, Campinas está fazendo o depósito em juízo. Dívida era em torno de 5 milhões por mês, nós estamos pagando desde julho 1 milhão por mês. Então estamos economizando em torno de 4 milhões por mês, isso vai dar um impacto nos últimos 6 meses, em torno de 25 milhões. Essa é a economia real do serviço da dívida para a prefeitura. Esse quadro ainda não mostra a queda da receita, mas a partir de setembro, eu que estou diretamente no caixa todo dia, já percebi uma queda mais acentuada em relação aos outros meses. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que presidiu a audiência, fez um balanço positivo daquilo que foi apresentado. A demonstração dos vereadores com os próprios técnicos é que o que vem, o que temos por vir, essa crise econômica vai afetar Campinas? E que proporção? A prefeitura já está se movimentando, o executivo, a secretaria, para se adequar ao que puder vir? Parece-me que também foram todas as perguntas muitíssimo bem respondidas. Todos os caminhos que foram possíveis até agora para alferir receitas, eles estão sendo perseguidos. Diploma premia terceira idade. Confira. Por iniciativa do vereador Carmo Luiz, a Câmara Municipal homenageou com a entrega do diploma de mérito Amigo da Terceira Idade ao doutor Ruter Irossi. O diploma de Amigo da Terceira Idade é oferecido a pessoas que se destacam pelos relevantes serviços prestados ao segmento da terceira idade. E no Agenda Cultural de hoje, destaque para o início de mais uma edição do restaurante Wiki em Campinas, e também da apresentação de um premiado grupo de teatro. Veja! Olá, começa nessa sexta e segue até o próximo dia 11 de outubro, a oitava edição da Mostra Luta, ciclo de filmes, exposições e palestras, que tem como objetivo fomentar a circulação, exibição e o debate de filmes, trabalhos fotográficos e outras manifestações culturais dentro das lutas sociais e populares, sempre valorizando a produção audiovisual e independente. Você curtiu? Então entre lá no site mostraluta.org e veja a programação completa. No meio do deserto, abrigado em um forte, um grupo de soldados espera por um inimigo que nunca chega. Dias e anos passam e nada acontece. Nessa longa espera, os dramas pessoais dos soldados vêm à tona. O Deserto dos Tartaros tem direção de Valério Zurlini e é baseado no romance homônimo do italiano Dino Busatti. É sábado, no Museu da Imagem e do Som, às quatro da tarde, de graça. Na mesma semana em que a NASA anuncia a descoberta de água em Marte, chega às telas o filme do diretor Ridley Scott sobre Marte. O astronauta Mark Watney é enviado a uma missão ao planeta vermelho. Após uma severa tempestade, ele é dado como morto. Abandonado pelos colegas, acorda sozinho no misterioso planeta, com escassos suprimentos, sem saber como reencontrar os companheiros ou retornar à Terra. Esse trambiqueiro tinha uma vida dos sonhos. Só não imaginava que fosse cair num golpe. Vocês estão indo para onde? Meia, né meu amigo? Até que foi parar no subúrbio... Não, vou te dar cheio de coisa para fazer amanhã. E chega aos cinemas a versão do programa de sucesso da TV fechada Vai Que Cola. Após ser vítima de um golpe que roubou todo o seu dinheiro, Valdomiro se muda para a pensão da dona Jô no Meia, localizado no subúrbio do Rio de Janeiro, onde pretende escapar da polícia. Para sobreviver, ele passa a vender quentinhas pelas redondezas. A situação muda mais uma vez quando um ex-sócio consegue fazer com que Valdomiro recupere sua cobertura no Lebron. Mas há um problema. Como a pensão foi interditada pela Vigilância Sanitária, dona Jô e os demais moradores se mudam para a casa de Valdomiro. Vai Que Cola ao filme deve fazer a cabeça de quem curte o gênero comédio. Começou na segunda-feira e segue até o próximo dia 18 de outubro mais uma edição do Restaurante Wiki. O tema dessa vez é a gastronomia afetiva. Serão oferecidos menus completos com entrada, prato principal e sobremesa ao valor fixo de R$ 43,00 no almoço e R$ 53,00 no jantar. Os clientes ainda contam com a facilidade de fazer reservas online no site do evento, que é o www.restaurantewiki.com.br barra eventos barra campinas. Pessoas Perfeitas é o último projeto do Grupo Sátiros. A peça ganhou o prêmio APCA de Melhor Espetáculo, Prêmio Shell de Melhor Texto e Prêmio Aplauso Melhor Dramaturgia. O roteiro do espetáculo foi escrito a partir de entrevistas da observação da vida de moradores do centro de São Paulo. É nesse sábado, às 8 da noite, no Teatro do Césia Moreiras, de graça mediante retirada de ingressos. O ator Daniel Salve vem circulando por bairros e praças da cidade com o espetáculo O Poste. Nessa sexta, tem a apresentação na Praça Agnello Rossi, em Joaquim Egídio, a partir das 7h30 da noite. No sábado, às 10h da manhã, o espetáculo é no Museu da Cidade, ali na Andrade Neves, ao lado da Estação Cultura. Contemplado pelo Fundo de Investimento Cultural de Campinas, o FIC, Salve apresenta um solo de circo-teatro, em que um trabalhador deve trocar uma lâmpada queimada no alto de um poste. Uma tarefa simples, mas que pode se tornar uma sequência de peripécias cômicas e catastróficas. Estreia nesse sábado o projeto Solta o Bode. O objetivo é fazer uma ponte entre sambistas paulistas e cariocas uma vez por mês. Nessa primeira edição, Jamelão Neto e Casa Caiada dividem o palco a partir das 5h da tarde no Clube Cultura Artística em Sousas. A Agenda Cultural da TV Câmara fica por aqui. Tchau e até a semana que vem. E o Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto